Oi gente, eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre qual é a relação da fisioterapia com a sexualidade. Vocês já escutaram falar na fisioterapia pélvica? Vocês já escutaram falar dessa correlação que a fisioterapia pode estar ajudando aí na sexualidade humana? Ou a gente quando escuta falar sobre fisioterapia, a gente sempre vai correlacionar com quebrou o osso, né? Ficou, tem dor no ombro, tem tendinite, né? É com isso que a gente geralmente relaciona a fisioterapia com esses fatores? Geralmente, mas eu vim aqui hoje falar para vocês que a fisioterapia é muito ampla. A gente tem um ramo, uma área da fisioterapia que é ciência, isso é importante a gente deixar bem claro, que trabalha com a sexualidade humana e a gente vai trabalhar em conjunto com outros profissionais, em conjunto, dentro de uma equipe interdisciplinar, tá? Antes da gente falar sobre essa correlação da sexualidade e da fisioterapia, eu vou explicar para vocês um pouco o que é sexualidade, isso é muito importante, porque o senso comum, geralmente quando a gente fala em sexualidade, as pessoas relacionam o que? Com sexo. Então, relacionam geralmente com o que? Com uma luva ou uma vagina e um pênis ou duas luvas, né? Um pênis, dois, dependendo das relações, né? Então, geralmente as pessoas vão correlacionar ao ato sexual em si, gente. Mas não, a sexualidade é muito além disso. A sexualidade é uma energia que nos faz buscar algo que nos dá prazer, tá? Independente de ser prazer sexual. O prazer sexual ou a atividade sexual é um grãozinho de areia dentro desse campo da sexualidade. A sexualidade, ela está intrínseca ao indivíduo, a gente, desde a nossa vida intrauterina. A sexualidade, ela está relacionada à energia que nos faz buscar algo que nos dá prazer, como por exemplo, vamos pensar, comer, estudar, tá? Fazer um jogo, fazer um curso, viajar, algo que nos dá prazer. O prazer sexual, claro que ele é importante, importantíssimo, ele está dentro desse campo da sexualidade. Então, dentro do campo da sexualidade, nós vamos ter a função sexual e a atividade sexual. A função sexual vai estar relacionada à parte orgânica e a atividade sexual sexual vai estar relacionada à prática em si. E uma curiosidade, será que eu preciso de outra pessoa pra eu ter relação sexual? Eu posso ter relação sexual comigo mesmo. O ato de se masturbar já é tido como um ato, né? Com uma relação sexual, tá? Bom, Carla, e onde que entra a fisioterapia? A fisioterapia, que é uma ciência, nós vamos trabalhar nesse campo com a saúde sexual, tanto masculina, tanto feminina, tá? A gente tem aqui, ó, a parte, isso aqui é uma pelve, então nós vamos ter nessa pelve aqui, ó, preenchida tanto masculina ou feminina por parte muscular, por músculos, que o músculo, o mais importante chama levantador do ânus, que vai cobrir essa região, vai fechar, ali eu tenho o levantador do ânus, o pulmococicígio, o helicocicígio e outros músculos mais, tá bom? E a gente, geralmente, vai trabalhar nessa parte da função muscular, da função desses músculos, fora que é toda a parte que está envolvida nessa região. Muitas mulheres procuram a gente com disfunções sexuais, como por exemplo, vaginismo, que não consegue uma penetração, tem dificuldade de penetrar, tem dificuldade até de fazer exame ginecológico, com dor na relação sexual, muitas vezes essa dor aqui na entrada da vagina, a dor lá no fundinho da vagina também, mulheres que vêm pra gente com anorgasmia, é dificuldade em ter orgasmo, ou mulheres que nunca tiveram orgasmo, sim, existem mulheres que nunca tiveram orgasmo, tá? Então, uma disfunção sexual muito comum também, que as mulheres procuram a gente, é a falta de libido, de desejo, e muitas vezes por falta de se conhecer, muitas vezes por falta de se tocar, porque a sociedade impõe pra gente, né, alguns padrões, algumas crenças, né, principalmente culturas, religião, que podem, né, dependendo do ambiente que a mulher vive, é, podem aí interferir nesse autoconhecimento, principalmente com ela mesma e no toque com ela, tá? Em relação aos homens, a gente vai aí atender, né, vão atuar muito, né, na parte das disfunções erétil, principalmente pós-câncer de próstata, na ejaculação precoce, a gente tem uma gama de recursos aí que nós podemos ajudar os nossos pacientes, tanto homens quanto mulheres, pra poder reabilitar, ou pra poder, é, prevenir, né, tratar as disfunções sexuais, a saúde sexual, melhor dizendo, porque não é só a disfunção, mas a saúde sexual dos nossos pacientes, tá bom? Sempre lembrando, a importância da gente trabalhar dentro de uma equipe interdisciplinar, onde a gente, dependendo do caso, vamos ter um médico urologista, um andrologista, vamos ter um médico ginecologista, vamos ter nutricionista também, sim, isso pode também, porque uma mulher constipada muitas vezes pode ter dor na relação sexual, vamos ter parte do psiquiatra, psicólogo e mais outros profissionais que podem nos ajudar também, tá? Mas hoje, é, nós já temos um nível de evidência muito grande que a fisioterapia, ela é essencial na saúde sexual, tanto feminina quanto masculina, tá bom? Bom, tô por aqui, alguma dúvida? Uma pergunta, é só mandar que a gente responde, tá bom? Um beijo e até mais!